Pra biometria vem, não pode faltar ninguém A cita tranista na ponta do seu dedo também A digital de cada um faz a diferença Vem, você escolhe a dele e volta muito bem Por isso mesmo não pode faltar ninguém Vem pra biometria, vem Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento Não pode faltar ninguém A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, bom dia Em cumprimento ao artigo 48 da lei complementar 101 de 2000 E artigo 9º, inciso 4º da lei de responsabilidade fiscal Vamos dar início a audiência pública referente ao cumprimento das metas fiscais Do terceiro quadrimestre de 2018 Queria registrar a presença do vereador agendio Américo Cato E em seguida passo a palavra ao gerente da Secretaria Municipal de Economia Economias e Finanças, o senhor Lúcio José Fiorelli Gostaria de registrar também a presença do Orlando Serra, da Natália Camilo E também do jornal Comércio de Jaú, na pessoa da Bianca E a Rádio Jaoense, na pessoa do Teixeira Bom dia a todos Gostaria de cumprimentar o senhor vereador Wagner, senhor gentil O pessoal do comércio A presidente da UPMJ, a Lourdes Os Orlando e a Natália que estão aqui comigo E os demais presentes E também os telespectadores que nos assistem em casa Hoje nós estamos aqui Para fazer a apresentação Do terceiro quadrimestre do ano de 2018 Da Secretaria de Economia e Finanças Do município de Jaú Então, conforme Wagner já disse, né Estamos aqui cumprindo o artigo 48 Da lei de responsabilidade fiscal A qual Faz com que seja cumprida as leis regimentais De apresentação e transparência da municipalidade Então, se observarmos aí O primeiro quadro Observamos a comparação dos exercícios de 2017 E 2018 A qual Nós verificamos aí Que o valor arrecadado em 2017 Foram 354 milhões 488 mil E em 2018 371 milhões 303 mil Houve uma diferença maior aí De 16 milhões Ou seja 4,74% Mas eu gostaria de salientar Que houve Essa majoração de 4,74% Devido à inflação Que foi de 3,76% No ano de 2018 Então, na verdade Nós tivemos aí um ganho real Apenas de 0,99% E que se nós considerarmos também A venda da folha Na ilicitação Que foi 4 milhões Então, a gente vai observar que Praticamente Nós arrecadamos Até um pouco menos Do que Deveremos ser arrecadado Então, as nossas principais receitas São Em primeiro lugar O ICMS Aqui Que representa 15,46% Da arrecadação total Depois, a segunda É o FPM Que é o Fundo de Participação dos Municípios Que aqui Opa, perdão Que aqui É de 14,57% Não dá para perceber aqui Mas é 14,57% Depois, a terceira Maior arrecadação nossa É o Fundeb Com 13,65% E em quarto lugar O IPTU Com 11,46% Da nossa arrecadação E depois as demais Receitas Como ITR TBI Outras receitas De contribuição O IPVA Que representa 5,39% O ISS Que representa 6,17% Em valores Então, está aí para os senhores perceberem 57,3 milhões de ICMS O ICMS 460 mil de IPI Que é imposto Produtos industrializados E o ICMS Que é imposto de circulação De mercadorias O ICMS É uma arrecadação Estadual A qual é transferido do governo de estado Para os municípios O IPI É um imposto federal Que também é arrecadado pela federação E transferido para os municípios Pois o fundo de participação de municípios Que também é outro imposto federal O Fundeb Que representou 50 milhões O FPM 54 milhões O imposto de renda Também 6,7 milhões O IPTU 42 milhões O ISS 22 milhões O ICMS Desoneração 246 mil O IPVA 20 milhões Taxas 18 milhões ITBI 8 milhões Receitas de contribuição 6,8 milhões Receitas de capital 2,114 milhões ITR 999 mil E outras receitas Totalizando aí 79 milhões Chegando ao total aí De 371 milhões 303 mil 767 reais E 35 centavos A arrecadação Total Do ano de 2018 Aqui a comparação Que nós já dissemos aos senhores Os senhores podem observar Que há uma majoração Em todas elas Devido à inflação 53,57 382,460 FPM 50 para 54 O Fundeb 47 para 50 Imposto de renda De 6,18 milhões Para 6,764 milhões O IPTU De 34 milhões Para 42 milhões O ISS O ISS de 20 milhões Para 22 O ICMS 247 para 246 O IPVA 19 milhões Para 20 milhões As taxas De 13 milhões Para 18 O ITBI De 5,4 milhões Para 8 Receitas de contribuição 6,6 milhões 6,6 milhões Para 6,8 milhões A receita de capital De 7 Caiu para 2 Essa receita de capital São os recursos Que viriam Da União E do Estado Para construção Ou emendas parlamentares Que não foram concretizadas Por isso Dessa queda brusca O ITR 821 mil Para 999 E diversos De 88 Para 79 Milhões Dando um total Do ano de 2017 De 354 milhões 488 mil 322 reais E 74 centavos E 2018 371 milhões 303 mil 767 reais E 35 centavos E essa majoração Como eu já disse Aos senhores Deu uma diferença De 4,74% A nossa inflação Foi de 3,75% E na verdade Tivemos um ganho Real De 99 0,99% Que é 1 milhão 664 mil A mais De recursos De um ano Para o outro Aqui há Comparativo Mensal Dos meses De janeiro Então senhores Podem observar aí A única Majoração maior Aqui é no mês De dezembro Mas foi devido A venda Da folha Através De licitação Da folha Dos funcionários Para as instituições Financeiras Aqui nós demonstramos As nossas despesas Empenhada E liquidada E aí os senhores Vão observar Que houve uma queda Acentuada Do ano De 2017 Que já vinha em queda Para 2018 Tá Em 2017 Nós tivemos Uma diminuição De 0,22% E esse ano De 2018 0,80% Isso demonstra Que o governo Municipal Está gastando Os seus recursos Com critério E isso é bom Para o município E demonstra também O comprometimento Da máquina Em manter O equilíbrio Orçamentário Já que a arrecadação Tem diminuído Consequentemente Nós somos obrigados A diminuir Também as despesas É como em nosso lar Nós temos O nosso salário Acontece A inflação Temos que Nos adequar A nova realidade Aí aqui A gente Eu demonstro As principais Despesas Então a gente Vai perceber Que as duas maiores São saúde E educação Saúde com 36% Onde A lei 100 A emenda 29 E a lei Hoje 101 Do Ministério Da Saúde Determina Que seja 15% O mínimo De aplicações De recursos Próprios Com a saúde E nós estamos Aplicando Mais que o dobro E na educação Também A legislação Determina Que seja Aplicado 25% E nós estamos Aplicando 28% E depois As demais Despesas Que a gente Vai perceber A cultura 1% Urbanismo 5% Gestão Ambiental 5% Encargos Especiais 8% Lazer Desporto 1% Legislativa 2% Previdência Social 3% Reserva De contingência Não houve Essencial A justiça 1% Administração 6% E Assistência Social 3% Os valores Que aparecem Com 0% É que os valores São menores Que 1% Então Não foram Demonstrados Aqui Mas depois Aqui a gente Apresenta Para os senhores Em valores Então a gente Percebe aqui Nesse outro Quadro Que as maiores Despesas Hoje do município É a prefeitura E depois O IPMJ Então São as duas Maiores Despesas Seguidas Depois Pela Câmara Municipal E O Saenja Agência Reguladora Então Dentro do Montante Aqui A gente Percebe 95% De gastos Com a Máquina Direta 3% Com a Câmara E Perdão 2% Com a Câmara E 3% Com o IPMJ E A agência Reguladora Como eu disse aos senhores Como dá menos Que 1% Ela fica com Um percentual zero Aqui também Mostram As ações De saúde Então As transferências Obrigatórias De impostos Seria É 240 milhões A aplicação Mínima Seria 36 milhões E nós Estamos aplicando Aí 77 milhões 791 mil 661 Ou seja 32,40 De despesas Liquidadas No ano De 2018 Seriam 36 A obrigação Nós estamos Aplicando Mais que o dobro Empenhado 78 milhões E pago 72 Milhões E explicando Aos senhores Empenhado Significa Reserva O liquidado É o que Fato Já ocorreu E o pago É o que De fato Nós já pagamos O liquidado É quando O produto Já chegou Em nossas mãos Por exemplo Numa compra De fornecedores O produto Já está No almoxerifado Então nós Liquidamos A fatura O fornecedor Para poder Posteriormente Pagar Então sempre A ordem Vai ser O empenho Sempre será Maior Que o liquidado E o liquidado Sempre será Maior Que o pago Por causa Desta dinâmica Primeiro Empenhamos O valor Que está Orçado Depois Liquidamos Esse valor Que está Empenhado E depois Pagamos De fato Despesas Com pessoal Nós estamos Com Limite Máximo Seriam 54% E hoje Nós estamos Com 40.77% O limite Prudencial É de 51% E nós Estamos Com uma Despesa Em 2017 De 141 Milhões Que representa 40.77% E em 2018 144 Milhões Que representam 39.13% Como eu já disse aos senhores Houve essa redução Dos gastos E com a folha Também Então aqui Demonstrando O que deveria Se gastar Um gráfico De barras Teríamos Um total De até 199 Milhões Para gastar Teríamos Um limite Prudencial De 95% Que daria 189 Milhões E na Realidade Nós estamos Gastando 144 Milhões Então quer dizer 40 milhões A menos De folha Ou Aplicação Do ensino Também A transferência De impostos De impostos 245 Milhões A mínima Obrigatória Seria 25% Que dá 61 Milhões E nós Estamos Aplicando 66 Milhões 27.01% Empenhado 27.15 Que são 66 Milhões 646 O liquidado 66 Milhões 290 E o pago 62 Milhões 601 Então como eu já disse aos senhores Empenhado Maior que o liquidado Maior que o pago Aqui também Demonstrando A aplicação Mínima Obrigatória Seria De 61 Milhões Nós estamos Aí Com empenhado Liquidado E pago A mais Do que o mínimo Necessário Diante Então Empenhado Nós utilizamos 99.93% Com ensino Liquidado Também Pago 96 Então Nosso limite Mínimo Seria De 60% De despesas Com magistério De 60% E nós Estamos Com 77.73% De despesas No magistério E No mínimo Seria 95% Que Representam 99.93% E é Só isso Senhores Antes de Passar a Palavra Aos Senhores Vereadores Público Presente Queria Registrar A presença Dos vereadores João Pacheco E Tito Colorneto Passo A palavra Aos Vereadores Quiserem Fazer uso Com a palavra A inflação Isso Deu um milhão E um quebradinho Isso Isso Essa é a minha questão Vereador Mais algum Vereador gostaria De fazer A gentil Cato Por gentileza Existe uma previsão Já que o quadro Mostra aqui Um saldo positivo De 2018 Para 2017 Isso Existe uma previsão Também De um saldo positivo De 2019 Para 2018 Olha A gente Pela Pelo quadro Nacional A gente percebe Que Há uma tendência Na melhora Da economia Nacional Pelo menos É a expectativa De todos E do próprio Governo E nós Aqui no município Também Aguardamos Temos uma expectativa Positiva Esse ano Nós Já estamos Conseguindo Equilibrar As finanças Devido A redução Das despesas Então A expectativa Da gente Para esse ano De 2019 Que seja Bem melhor Do que a Dos anos Anteriores Obrigado Vereador Gentil Palavra Vereador Tito Coló Bom dia Lúcio Bom dia Tito Pois não Bom dia Presidente Lúcio Algumas perguntas Por exemplo Eu vi aqui Do que foi o nome Vereador Gentil Houve Uma melhora De 17 Para 18 2017 Para 18 Mas eu vi A porcentagem Que praticamente A melhora Que houve Foi a infração Que foi repassada Em cima Daquilo Que deu 2017 Para 2018 Isso Exatamente Então foi uma melhora Simples Do que a realidade Sim A segunda coisa Não tem como prever O que vai acontecer A gente sabe disso Sim A respeito dos precatórios Lúcio Como se encontra A situação dos precatórios Está pagando Não está pagando Está incluso Nesse orçamento Não está Você poderia falar Alguma coisa Sim Estão inclusos Nós Esse ano De 2018 Pagamos 100% Dos precatórios Previstos Para esse ano Que foram Separados Foram planejados Para o ano de 2018 Na LDO Na LOA E no PPA Então durante esse ano De 2018 Como os anos anteriores Nós temos cumprido 100% Do pagamento Dos precatórios Em que ano Que está? Estamos no ano De A Natália Aqui Enquanto Para ir adiantando Lúcio A questão Do IPTU Muitos carnês Muitos Milhares Estão deixando Muitos contribuídos Estão deixando De pagar O IPTU Qual que é hoje É o déficit De carnês Do IPTU Olha Tito Em números Em percentuagem Agora no momento Eu não vou saber Responder Mas A inadimplência Atingiu acima De 50% Já? Não 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 Mas por exemplo O que a gente tem visto É que A procuradoria municipal Tem acionado já No primeiro ano De vencimento Então por exemplo Os devedores De 2017 Já serão acionados Através da justiça Serão chamados Para fazer acordo Parcelamento Então não tem ficado Mais 3, 4, 5 anos Para ser feita Essa cobrança Então essa era Uma das metas Da criação Da procuradoria municipal Para que houvesse Uma maior Cobrança Uma maior efetividade Na inadimplência Mas a inadimplência É muito grande Sim, sim A gente O Brasil hoje Com mais de 12 milhões De desempregados E já o não foge A regra Tem muita gente honesta Aí no meio Que gostaria De estar com o seu Imposto pago Mas infelizmente Não consegue Lúcio Vamos entrar Numa questão Polêmica Que essa casa Já falou muito E vem discutindo muito A respeito Das licitações Como vocês convivem Com o problema Da licitação Sabendo por exemplo Que tem que licitar Vou dar um exemplo Do transporte Da APAI Por exemplo Tá Tá enrolado Praticamente até hoje Se coloca No programa Não sai A licitação Como Trabalhar um problema Desse Lúcio Hoje Nós temos Zelado muito Pelas Normas Que regem A licitação Então a lei 866 Disciplina Todas estas Questões De licitação E a gente tem encontrado Dificuldade Para cumpri-las Um exemplo Tá Medicamento De alto custo Tá A norma Diz que nós Temos que comprar O remédio Quando é ordem Judicial Pela tabela CAP Que é uma tabela Que o governo Federal Determina Que tem uma redução Nessa Nessa Compra Mas os laboratórios Os representantes Comerciais Não atendem Essa norma E nós abrimos As licitações E a licitação Fica deserta Aí que acontece A gente tem que Novamente Abrir uma licitação Dar o prazo De novo De publicação Dar o prazo Todos os prazos Legais Os recebimentos Então Tem acontecido De Três Quatro Licitações Estarem desertas E com o ônibus Foi a mesma situação Apresentaram-se Empresas Que Não tinham Regularidade fiscal Hoje É outra Questão Por exemplo Qualquer Empresa Que estiver Com algum Tributo Seja ele Municipal Estadual Federal Ela fica Impedida De ser Contratada Pelo município Pela união E pelo estado Então nós Encontramos Essa dificuldade E também As empresas Hoje Também Como todo O Brasil Estão Muitas Inade Implentes E na hora De vir Prestar o serviço Falta algum documento E aí tem que se começar Todo o processo Novamente Mas dentro da lei Vocês não tem Por exemplo Uma brecha Uma alternativa Para que No caso de urgência Sei como vocês adotam A palavra certa No caso do APAI Por exemplo Que ficaram Sem os ônibus Vocês não tem Uma prerrogativa Que vocês possam Estar fazendo Um atendimento Desse Por exemplo Contratação De uma empresa De urgência Existe isso? Não Tito Infelizmente Não existe Porque Eu vou até Responder uma vez Uma pergunta Que eu fiz Ao tribunal De contas Eu Trabalhava ainda Na secretaria de saúde E eles me perguntam Eu fui até Ao tribunal Falei Olha Nós não conseguimos Realizar Essa compra Há uma forma De a gente Fazer isso? Aí o Agente Do tribunal Falou O que está escrito Na lei? Eu falei Isto Então faça isto É A relação Do superávit Que teve Que eu acompanhei Em janeiro Desse ano Pela internet Que saiu Inclusive a minha assessoria Pegou Tinha dado Um superávit De 33 milhões Depois Entrando em fevereiro Já não era mais aquilo Você pode dar Uma explicação disso? Eu não entendi No site Saiu Que tinha tido Um superávit De 33 milhões Se não me engano Na prefeitura Mas depois No dia 4 ou 5 De fevereiro Foi corrigido Que não era aquilo Era menos Não entendi aquilo É que assim Nós temos os ajustes Contábeis Para ser feito E Eu precisaria verificar isso Mas Por exemplo O ano O encerramento do ano Na legislação Na legislação Nós temos Nós temos Nós temos Até o 14º Mês Para Como Pagamentos Perdão Pagamentos Não Como lançamentos Contábeis Para fazer a adequação Do ano Que se termina Talvez tenha sido Por equívoco Lançado no sistema Um resultado prévio E depois Nós corrigimos E colocamos O valor Correto Mas isso Eu precisaria Verificar Não há como Eu explicar Lúcio Outra coisa Por exemplo As licitações Da parte Da pavimentação A prefeitura Hoje Ela está tentando Fazer as licitações Com as empresas Uma hora dá um problema Outra hora dá outra Agora parece que acertou E tem uma empresa Que está fornecendo E vai fazer Os tapa-buraco Isso Hoje Esse dinheiro Para se pagar Essas empresas Bem como aquela Que está na justiça Duas perguntas Para você Essa de 7 milhões Que a empresa Entrou com recurso Contra a prefeitura Se fala uma coisa Ontem na câmara Se comentou isso também Gostaria de saber De você Qual é a realidade Qual é o fundamento real Dessa discussão Jurídica Que está acontecendo Entre essa empresa E a prefeitura Olha Tito Essa pergunta Eu vou me dar Ao direito De não respondê-la Porque foge A minha alçada Isso é decisão Do executivo E eu não tenho Como responder Para você Os motivos Mas a gente está fazendo Tudo conforme a legislação Determina Até eu entendo Agora para finalizar Por exemplo Se estimula uma receita De repente Ela fura A receita Se prevê um dinheiro Não entrou o dinheiro Isso é que nem uma empresa Sim Entendeu Eu quero ver Como vocês estão Alinhavando agora Por exemplo Que vai chegar Para casa aqui O aumento Do funcionário público Essa é uma pergunta A segunda pergunta Uma vez A receita Já está aqui No limite O número de contratações Funcionaram Não é isso? Não Está abaixo do limite Mas está quase no limite Não é isso? Não Está bem abaixo Está bem Muito abaixo? Bem abaixo O limite Deixa eu achar aqui o quadro Não é isso? É aqui a despesa com o pessoal. O limite, Tito, máximo, conforme o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria 54% da folha, que seria 199 milhões. Nós estamos com 39,13% da folha hoje, que é 144 milhões. Então, tem aí um limite de mais de 40 milhões de limite para estar negociando. Mas essa questão do aumento, nós estamos fazendo um estudo para verificar as condições de todas as reivindicações que o sindicato está fazendo. E estamos fazendo esse estudo. Não terminamos ainda o estudo para entregar para o Executivo, mas já estamos terminando. E aí vai caber, conforme o resultado, a decisão de se aumentar o que estão propondo ou se fazer uma contraproposta. Porque, às vezes, o funcionário propõe uma coisa fora do normal para se chegar no normal. É legal, eu acho, que pelo menos a infração tem que ser repassada para o funcionário. Certo? E eu sei, você é funcionário, o pessoal é funcionário, e a gente luta por isso. Então, eu acho que a pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte, não como prefeito, mas como vereador. A negociação, quando se chega na mesa, vocês, funcionários e o prefeito, já não saiu o ano retrasado. Diz que estava uma situação muito difícil. Mas se repassou a infração para todos os tipos de impostos que a prefeitura recebe. Uma vez acontecendo isso, juridicamente e legalmente, não tem que se passar pelo menos a inflação para o funcionário? Olha, Tito, isso é uma questão bem delicada, mas o que acontece? Nós temos um limite prudencial para ser feito de todas as despesas. E o que a gente tem buscado é essa economia. Nós, o ano passado, foi passado o valor da inflação e o ano retrasado, nós demos um tíquete a mais aos funcionários como recompensa pelo ano anterior não ter ocorrido. Ano passado, não é? É, isso. Então, a gente tem buscado atender a necessidade dos funcionários, porque, na verdade, a prefeitura é apenas a estrutura física, mas quem faz os serviços, quem faz o dia a dia é cada funcionário e nós dependemos de cada funcionário. E, na verdade, nós, às vezes, não atingimos as expectativas, porque não temos como, não podemos ir contra as leis, ultrapassando o limite prudencial, ultrapassando despesas, não fechando a conta, vamos dizer assim, entre aspas, e incorrer em improbidade administrativa. Então, há aí uma negociação, como tem um jargão dos advogados, mais vale um bom acordo do que uma demanda judicial, então, a gente tem procurado sempre, em todos esses anos, fazer essa medida. Uma hora é a gente que cede, uma hora são os funcionários que cedem, e é aquela relação, hoje, que na administração se diz, a relação ganha-ganha, os dois lados ganham. Não existe mais a relação onde só a empresa ganha e os fornecedores perdem, e os funcionários perdem, ou vice-versa. Hoje, é usado também muito na administração o jargão parceria. Então, a gente tem buscado essa parceria, não só com os funcionários, mas com todos os fornecedores. Passamos aí um período aí, bem negativo, com atraso de pagamentos, etc. E o que nos continuou fazendo a máquina funcionar, foi essa parceria que nós tivemos com muitos fornecedores, e também com os funcionários, embora não podendo agradar a todos. Finalizando a minha parte, o último item seus aqui, a aplicação do ensino. Eu encerro com duas perguntas a você. Primeiro, a Prefeitura está em dia com o pagamento, Lúcio, das oficinas que prestam socorro, por exemplo, mecânico para SAMU, para bombeiros, para as coisas, essas empresas estão recebendo em dia? Estão, Tito. Estão. Recebendo a partir desse mês de janeiro, nós conseguimos regularizar todas essas contas. Finalizando agora, para valer, do ensino, aplicação do ensino. Você sabe do debate que houve de diversas escolas, dizendo que não tinham material algum, como papel higiênico, a própria merenda com problema. Hoje, ainda existe alguma coisa relacionada a esse tipo de falta de material, bem como na merenda ou não? Olha, Tito, eu não tenho como precisar para você, que pode ser que tenha alguns pontos aí que ainda não estejam sanados adequadamente. Mas, aqui na contabilidade, nós pagamos todos os fornecedores, estão sendo feitas as licitações. Como eu disse também, o mesmo problema que ocorre com as licitações dos ônibus e todos os outros serviços que o município precisa, também ocorre no fornecimento de materiais. Então, também, às vezes, muitas licitações de material de limpeza foram frustradas pelo mesmo motivo, fornecedores inadimplentes com fisco, fornecedores que não demonstram qualidade no produto que estão apresentando. Então, é essa que dá esses hiatos aí de falta de mercadoria, de produtos. Mas, a gente está fazendo o máximo do possível para que todos esses problemas sejam sanados. Eu agradeço a você, Lúcio, presidente. Eu gostaria de fazer muito mais questionamentos, tá? Pois não. Mas, tem limites, entendeu? Mas, agradeço você, como sempre, uma pessoa muito gentil, muito educada e prestativo e capacitado, tá? Parabéns. Eu que agradeço, Tito. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando aos senhores e à população. Obrigado, vereador. Eu abro para os demais presentes, imprensas, quiseram fazer alguma... Com a palavra, o Peixeira, da Rádio Joãoense. Por gentileza, o microfone. O vereador Toninho está lá em cima. Senhor Lúcio, duas coisas aqui que dizem respeito também ao funcionalismo que o Tito tocou aí. Pois não. Há, nessa casa, um projeto para extensão do IPMJ. E aqui está a verba do IPMJ, total 12 milhões e 610 mil e 446 reais. 3,50% das despesas do IPMJ. Essa despesa, em se extinguir do IPMJ, ela vai ser incorporada aos gastos com o pessoal mesmo? Vai entrar no gasto com o pessoal? Não. Essas despesas são praticamente com saúde e salário desses funcionários antigos da Prefeitura. Que tem esse regime e que tem o direito de estar recebendo esses valores. Então, esses 12 milhões são o que nós gastamos hoje com esses funcionários. A tendência desse valor é diminuir com o falecimento desses servidores e com a regulamentação que deve ser feita na Previdência. Nós temos visto aí que o presidente Bolsonaro tem procurado equacionar as várias previdências que existem hoje no país. Previdência dos militares, previdência do judicial. E o IPMJ também estaria dentro dessas mudanças que devem ser adequadas à CLT. Embora que nós tenhamos o regime próprio, mas a maioria dos funcionários hoje são regidos pela CLT e nós temos que nos adequar também a isto. Então, mas não havendo mais a despesa de 12 milhões do IPMJ, que se o IPMJ está extinto, a Prefeitura não tem que repassar 12 milhões e tanto para o IPMJ. Exatamente. Onde é que vai entrar esse dinheiro, então, na conta? Ah, esse dinheiro vai ser gasto com outros recursos. Não, 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 mas vai ter que continuar pagando os aposentados, os pensionistas e tal. Sim, aí eles vão se adequar ao regime do INSS. Está certo. Tá? Então, ainda com relação ao pessoal que eu falei, o limite prudencial para gasto de pessoal é 51,30. Não estou nem colocando o limite máximo, estou colocando o limite prudencial. Certo. 51,30% das receitas, né? A Prefeitura diz que está gastando 39,13. Então, pelo que eu sei, o sindicato está reivindicando 3,56% de aumento de reposição da inflação, mais 5,4% de aumento real no salário. Somando os dois, um em cima do outro, dá 9,15%. A gordura que a Prefeitura teria para queimar ainda nesse negócio de gasto comercial dá 12,17%. Porque ela está gastando 39, poderia gastar 51,30% no limite prudencial. Dá 12,17% a gordura aí. E o que o funcionário pede entre a real e a inflação dá 9,15%. Quer dizer, daria para dar tudo isso aí ou não? Bom, olha, Teixeira, foi divulgado na imprensa o concurso público para a área de saúde e para a área de educação. E está para sair ainda mais três outros concursos aí agora, provavelmente nos próximos meses, para as outras áreas da Prefeitura. Então, nós teremos concursos para agentes administrativos, auxiliar de compras, técnicos contábeis, compradores e outros cargos aí que nós estamos necessitando, e que é uma adequação também que o Ministério Público e o Tribunal de Contas pede que haja a diminuição dos cargos de comissão com adequação de cargos concursados. Então, nós estaremos passando por essa regulamentação, e o que nós estamos levando em consideração no nosso estudo é essa majoração que nós teremos com esses concursos que nós estamos abrindo. Sim, sim. Vai ficar mais próxima do limite potencial de gastos. Sim, sim. É, está certo. Mais alguém, público, gostaria de fazer comércio de novo, por gentileza? Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Wagner. Bom dia, pois não. Só para saber, nessas principais receitas, os diversos, o que seria? Não entendi bem. As receitas diversas, que são 21,38%. O que entraria nisso aí, Lúcio? Entram taxas, por exemplo, as taxas que os comerciantes do mercadão pagam, as taxas da vigilância sanitária, diversas outras taxas, que o município arrecada, como também multas, correção monetária, outras transferências correntes, que são transferências de outros estados, ou de pessoas privadas. Mais alguém? Gostaria de fazer com o vereador João Pacheco? Eu só queria fazer um esclarecimento. Na verdade, a arrecadação em 2018, total, foi de 371 milhões, é isso? Isso, 371 milhões. E as despesas foram 360 milhões, totais, é isso? Isso, isso. Sobraram 11 milhões. Isso. A gente pode dizer, como não houve o serviço, a licitação de limpeza pública, que é mais ou menos 11 milhões, e já está há oito meses sem fazer, a gente pode se deduzir que, na verdade, esse superávit é justamente porque não foi prestado esse serviço? Não, não. Esse superávit é um superávit contábil, e financeiro também. Mas o que se leva em consideração nesses valores? Esse superávit tem despesas que já foram empenhadas, e que ainda não foram nem liquidadas e pagas, que estão dentro desse valor. Isso, exatamente. Tem valores de emendas, por exemplo, que não foi ainda realizado, ou a própria licitação que foi programada e ainda não foi realizada. Entendi. É que foi uma coincidência de valorização. Isso, é. Foi uma coincidência. Sr. Presidente, pode fazer mais? Está à vontade. Lúcio, do que o nobre vereador questionou, eu acho muito importante isso, mas eu gostaria de fazer a última mesmo para você. Já é líquido e certo a extinção do IPMJ? Não, não. Isso está sendo estudado pela Câmara, está sendo estudado também pela Secretaria de Finanças, e também pelo Poder Executivo. É lógico que não é uma solução simples. Nós temos pessoas, muitas pessoas envolvidas aí. 250, mais ou menos. E não é com seus direitos adquiridos e tudo mais. Então, está se fazendo um estudo para que haja, como eu já disse, a relação ganha-ganha. Fique bem para eles e fique bem, fique bom para o município. Do que o João falou também, então, quando as licitações, elas não saem, esse dinheiro que fica empenhado é um fundo de reserva? Exatamente, exatamente. Porque eu não posso gastá-lo porque eu já assumi o compromisso. É como se nós tivéssemos dado um cheque predatado no supermercado. Então, se eu gastar o dinheiro, o cheque é devolvido e eu não pago a minha despesa. Então, é a mesma situação com o empenho. Por isso, dá obrigatoriedade de ter o empenho para se obrigar a municipalidade a pagar o compromisso que ela assumiu. Mais uma vez, obrigado, senhor. Nada, disponha. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Antes de finalizar, queria parabenizar o gerente, Lúcio José Fiorelli, o Orlando Serra e a Natália, que são das Secretarias de Economias e Finanças do município, a imprensa presente, o público presente, os vereadores presentes e você de casa. Nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Uma boa tarde a todos. E aí Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL